Com relação ao decreto presidencial editado ontem, que incluiu na lista de serviços essenciais as academias, os salões de beleza e as barbearias, esse decreto não tem qualquer aplicação para o município de João Pessoa e não autoriza a imediata abertura desse estabelecimento, por três motivos. Primeiro, porque não existe hierarquia entre os entes federados, União, Estados e Município, consoante dispõe o artigo 18 da Constituição Federal. Segundo, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou de forma unânime e consagrou o entendimento de que a competência para tratar de saúde pública é uma competência concorrente entre União, Estados e Município. Então, João Pessoa não incluiu em seus decretos essas atividades como essenciais. Em terceiro, ressalto que o próprio Decreto Federal expressamente preservou a competência administrativa ou a tomada de providências normativas ou administrativas pelos Estados e pelos Municípios. Assim, permanece proibida a abertura dos estabelecimentos de academias, salões de beleza e barbearias em nossa capital. Então, vamos lá.